Torcedores dos canais ESPN, imagens ao vivo do Allianz Parque, a nova casa palmeirense de portas abertas para o amistoso internacional, Palmeiras e Xandong Lunei. O torcedor do Palmeiras não deve ficar nem eufórico se eventualmente o Palmeiras ganhar bem e nem também achar que será outro ano de sofrimento se por acaso o time empatar ou vier a perder. É apenas a primeira apresentação de uma nova equipe. Então vamos analisá-la com calma e dar um tempo para Oswaldo e seus jogadores mostrarem ao que vier. Está valendo o amistoso internacional Palmeiras e Xandong Lunei. Amistoso internacional, você curte com a gente. Montilho na cobrança de falta, bateu perigosamente, a bola vai passando. Gol Montilho é do Xandong. A defesa do Palmeiras não conseguiu cortar o levantamento. Tampouco o Aloysio desviou. A bola me parece foi direto para o canto esquerdo. Deu um passo mais ali para o centro do gol, o Fernando Pras. A bola sem tocar em ninguém, que gol foi para o fundo do gol. Placar aberto no Allianz Parque. Montilho número 31 para o Xandong, zero para o Palmeiras, Antero. E nessa bola, Paula, eu achei que ela bateu no Montilho artilheiro antes de entrar e enganar o Fernando Pras. Passa do lado direito o Lucas. Zeng na frente dele. Tabela com o Maicon Leite. O lance pode ser bom. Lucas, Maicon Leite para tentar o cruzamento de primeiro. O goleiro saiu mal, Leandro Pereira! Gol! Leandro Pereira é do Palmeiras! E é o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras na estreia. O que foi a saída do Xeng? Não achou nada o goleiro do Xandong. O Leandro Pereira acompanhou a jogada, foi até o final. Acreditou na falha que aconteceu. Cruzamento do Maicon Leite, tranquilidade para o artilheiro da Chapecoense no último campeonato brasileiro. Leandro Pereira empata o jogo no Allianz Parque, Antero Greco. Muito boa a jogada do Palmeiras. Do Lucas com o Maicon Leite. O Lucas dominou. Viu que não era o momento de fazer o passe para dentro da área. Devolveu para o Maicon Leite, que veio o cruzamento. E muito bem o Leandro, ex-banana, participando do jogo. Está bem. Ó, a Leone toca a boa bola. Maicon Leite bateu! Gol! Lucas! É do Palmeiras! Palmeiras chegou. O toque de primeira, a batida prensada do Lucas. A bola encobre o goleiro Schenck. Estava ali um pouquinho orientado, levou azar dessa vez. O desvio no pé do Lin. A bola foi para o fundo do gol. É mais um gol de estreante de Lucas. Camisa 32. Toque na frente. O goleiro ainda chega a raspar, né? Chega a bater de leve na bola. Não com força suficiente para tirar do caminho do gol. A Leone na armação da jogada. Lucas na finalização. O Palmeiras vira no primeiro tempo, Antero. E vira também com outro jogador que merece destaque, o Lucas. Já havia participado de várias jogadas pelo lado direito. Inclusive no lance do gol de empate. Tem se apresentado. Deu aquele chapéu, depois chutou para fora. Chutou uma outra bola rasteira. Chutou uma cruzada. Enfim, é um lateral que mostra que está atento. Jogador que entra mesmo sabendo que está sendo analisado. Que lançamento do Ayrton. Cristaldo tem a chance de mais um. Gol! O Cristaldo é do Palmeiras! Grande bola lançada pelo Ayrton. Por trás da defesa do Xandong Lunen. Cristaldo acreditou. Acompanhou a caída da bola. Ela ficou que canto. Ele bateu gostoso. Bateu bonito. O cruzado venceu o goleiro Scheng. Aumentou para o Palmeiras. Um belo gol do argentino Cristaldo. Palmeiras. Um, dois, três. Xandong Lunen. Um, Antero Greco. E dos quatro gols que saíram até agora, esse foi o mais bonito. Eu falava de jogadores que sabem que estão sendo analisados. Esse é o tipo do lance, por exemplo, que pesa na hora do técnico dar a nota de corte para o elenco do Palmeiras. Olhou, deu uma matada bonita. Já foi ajeitando o corpo.